100 dias de enfrentamento à Covid-19, inúmeras ações para salvar vidas e empregos. E seguimos na luta para preservar a economia. Reunião Ministerial de Governo coordenada pelo ministro, chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto. Pauta prioritária, orçamento público. O Banco Central lança pacote de medidas para ampliar a oferta de crédito às micro, pequenas e médias empresas. Serão ofertados R$ 212 bilhões em linhas de financiamento. Mais de R$ 30 milhões para as obras de acesso hídrico no estado da Paraíba. O chamado vertente litorâneo levará água para mais de 630 mil pessoas no sertão paraibano. Parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto